E aí, gente, o que a gente vai fazer com música de final do ano? Alguma ideia? Qual é a ideia? Bom, eu acho que nós temos que trazer um sentimento de agradecimento, de ter o público conosco por todo esse ano, e o quão que foi bom pra gente e pra todos. Acho que é um nascimento, um novo nascimento, agradecer pelo que a gente passou. Olha, eu acho que tem que ser uma música que represente tudo aquilo que nós acreditamos que nos trouxe até aqui. Algo que mostra que mesmo com tudo o que aconteceu, Deus está sempre na frente. E as pessoas têm que sentir o que a gente sente. Acho que essa é uma música que as pessoas queiram cantar junto com a gente em casa. Então, um grande agradecimento a Deus? Vamos fazer isso, vamos fazer com que as pessoas saibam o que nós somos e por que nós somos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor Grande é o Senhor e quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por morro em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Sobre toda terra e céu Meu rei Meu rei Jesus Gente, que lindo, né? Emocionante Parabéns aí a todos os colaboradores da TV Acrítica, né? Que fazem aqui parte dessa casa, fazem parte desse time E que realmente todos nós somos uma família E é sim momento de agradecer por um ano tão difícil Que todos nós estamos passando E aí E aí